Tava piscando, tava gravando, ó Ah, eu não vou te ganhar porque hoje eu tô meio cansado já Já tô, já tô cansado Eu vou deixar tu até ir na frente, se tu quiser Se quiser me acompanhar, me acompanha É isso aí, gurizada Salve, salve, seus loucos da cabeça Que nóis, seus porcodil Bora terminar esse rolê, vamos pra casa agora Jogo me ter 07 O João aí de Torres Ah, te ganhei, ó A minha faz a volta direto Alguma coisa eu tenho que ganhar também É nóis, gurizada Vamo que vamo Vamo que vamo, Caes Red Ah, tem um ventinho contra aí Que não tá legal pro capiroto Tão voltando pra casa, o dia todo andando aí Damos aí uns 350 quilômetros hoje E rolete É nóis, gurizada Vamo embora na bagaça Partiu, vem na carona do Globo 307 Muito obrigado a todos os inscritos É nóis, bando de louco E aí 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 Aperoto e Red 750 não dá muito certo, cara Minha boca é feia demais Nós vamos acompanhando, né Até onde tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como se diz, eu aqui sofrendo e o cara na maiota ali, sofrendo com o vento. Então, vamos lá. 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 E aí É isso aí gurizada Bora lá curtir os vídeos do Diogo M307 Curtir os vídeos do Arboritmo Otos Curtir os vídeos do Ney CB500F Curtir os vídeos de todos os parcerias do canal Pessoal que comenta meus vídeos aí, tudo parceiro Vamos ajudar o time Pessoal que tem mais reggae me perseguindo aqui Vamos lá Vamos lá Pessoal que tem mais reggae me perseguindo aqui Tudo louco aí gurizada Estamos chegando do rolê aí ó Saímos de manhã aí com a graça de Deus Tudo beleza Fomos e voltamos aí ó Sem muita loucura Sempre cuidando É isso aí seu bando de louco Chegando É isso aí galera Até o próximo vídeo Diogo M307 Grande abraço Valeu a participação de todos aí É nós Tamo junto Seus loucos da cabeça Partiu